O Mestrango De quem são as velas onde me roço? De quem as quilhas que vazio e ouço? Disse o Mestrango e rodou três vezes. Três vezes rodou o imundo e grosso. Quem vem me pedir o que só eu posso? Que moro onde nunca ninguém me visse e escorro os medos do mar sem fundo. E o homem do leme tremeu e disse ao rei Dom João II. Três vezes do leme as mãos ergueu, três vezes ao leme as repreendeu. E disse no fim de tremer três vezes. Aqui ao leme sou mais do que eu. Sou o povo que quer o mar que é teu. E mais que o Mestrango que a minha alma teme e roda nas trevas do fim do mundo, manda a vontade que me ata ao leme. Dê ao rei Dom João II. Tchau, tchau.